Guiaena.ca, ponto car é guiar Muito legal, bacana. Olha, tá aqui um carro que eu acabei de me surpreender, já tá gravando, olha o tamanho. Pode mostrar, Bruna, a gente tá falando pra você da Carnival. Neuza, ele é quase que uma van. É uma minivan. Uma minivan, pra você que tem família. Ela dá pra colocar um colchão aqui. Agora, será que a gente consegue fazer o que a gente tava fazendo antes da gravação? Com certeza. Gente, olha que fantástico, olha o sistema. Olha a simplicidade. Ó, muito fácil. Opa, peraí, esse aqui não encaixou, mas aqui é só um plano de força. E aqui, ó. Fácil, gente. E ó, aqui, oito lugares, porque tem oito cintos. Mantendo o espaço do porta-malas. E ainda fica o espaço de porta-malas. Gente, muito legal. Pra você que tem família. E se tiver bastante mala, olha aqui, ó. Você pode colocar um rack em cima. Mostra lá, Bruno. Quer dizer, você vai com a família toda mesmo. Como ele é alto, hein, Neuza? É. Muito bacana. Abra aí, mostra o interior pra gente. Todo elétrico, olha isso. Olha só. Aqui tem sensor de anti-esmagamento. Gente, é espaço, é tecnologia, é conforto. Exatamente. E o mais legal, aqui na Kia.ca você tem a Carnival pronta, entrega. Exatamente. Não é? E olha que linda é essa aqui. Design, cor. Além de tudo, tem design, gente. O carro é maravilhoso, tudo de bom. O preço a gente vai passar pela TV ou não? Tem que vir negociar, conferir pessoalmente. Pessoalmente, inclusive fazer um test drive. Ah, daí não tem como não levar. E trazer a família junto, né? Vem com a família, traz o cachorro, o gato, a sogra, o papagaio. Não tem como não levar. Fazendo um test drive, vai se apaixonar. E é claro, com toda a negociação especial que você encontra aqui na Kia.ca. Sempre, Júnior, a flexibilidade que a Kia.ca tem de negociar. Legal. O carro que você já tem, lógico. Traz o seu usado, a gente define qual a melhor forma de pagamento. Vem para o .ca que o seu Kia está aqui na melhor condição. Eu não tenho dúvida. É aqui na Marechal Floriano, esquina com a Brasília e Tiberê. O telefone não é usado. 3023-4002 Pensou em Kia? Pensou.ca. Vem para cá.